Registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails encaminhados pelo Fale com as Comissões. A senhora Maria Regina de Barça Fernandes, solicitando que a legislação estadual regulamente os padrões das estradas municipais. A senhora Sibeli Soares de Ana, solicitando fiscalização da linha 5502C devido à redução do número e às más condições dos ônibus. A senhora Cristina Fonseca de Castro de Veira, denunciando as más condições em que encontra a rodovia que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. A senhora Edna Maria Rocha, solicitando informações sobre as obras da ponte do município de São Francisco. A senhora Fábio Vinícius Fernandes da Silva, solicitando a implantação de uma linha que atenda o terminal Justinópolis-São Miguel-Seasa até a estação Eldorado. A senhora Júnior Silva, indicando pontos para instalação de passarelas provisórias na BR-381, no município de Sabará, devido ao grande movimento de PDS nesses trechos. O senhor Cláudio Adriano Aparecido Santos, solicitando a implantação de descontos na integração do transporte público para o meio de uma tarifa social, especialmente nas linhas que ligam Betim à estação Eldorado. A senhora Vânia Denise Ferreira Soares Roberto, solicitando prioridade na pavimentação da rodovia MG 326, Catasaltas Alvinópolis e o esforço dessa comissão para acompanhar o cronograma de pavimentação do governo. O senhor Antônio Claré, solicitando prioridade na pavimentação da MG 326. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento de número 650 de 2023, em turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao DR, pedido de providências para que seja asfaltado o trecho da LMG 629, no entroncamento de Mato Verde com Santo Antônio do Retiro e Rio Pardo de Minas, e o trecho do distrito de Mirandópolis, no município de Taboeiras, até o município de Curral de Dentro. Autor, deputado Oscar Teixeira. Oscar Teixeira. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 706 de 2023, em turno único. Pela ordem, deputado. Para declaração de voto, deputado Oscar Teixeira. Meu querido presidente, deputado Tiago Costa, deputado Celinho Citrocel, é com muito orgulho que estou aqui na comissão de transporte, em que nós representamos o povo mineiro, e nessa oportunidade, o meu requerimento de número 650, em que eu peço providências da CEINFRA em prol do asfalto, da construção do asfalto da LMG 629. Na verdade, presidente, esse asfalto é extremamente necessário. É um trecho que vai ligar duas regiões do nosso estado. Nós sabemos que o norte de Minas é dividido em sub-regiões. E a sub-região da Serra Geral e a outra região, sub-região, que é o Alto Rio Pardo, nós temos esse trecho sem asfalto. São 34 quilômetros em que separam essas duas sub-regiões. Regiões de Cunho Serrano, onde nós atravessamos a Serra Geral de Minas, e lá nós também temos a possibilidade de chegar até outras regiões, como a 251. Então, a nossa região ali, da Alto Rio Pardo e a Serra Geral, precisam dessa interligação. São 34 quilômetros, como eu disse, e que são fundamentais para o desenvolvimento econômico. As cidades da região do Alto Rio Pardo se sentem abandonadas por não terem essa ligação asfáltica que liga Mato Verde, Santo Antônio do Retiro, até Rio Pardo, e que ali essas duas regiões serão contempladas para Cunho Econômico, para o turismo, para o desenvolvimento regional e, principalmente, como se trata da extremo norte de Minas, nós somos regiões desfavorecidas no investimento do Estado. Diante dessa proposição, a solicitação minha, de minha autoria, como deputado estadual, e, para vocês terem ideia, sou o primeiro deputado estadual eleito daquela região, para vocês perceberem que, de verdade, até a representatividade, ela é baixa, e nós precisamos dessa oportunidade. Esse asfalto é uma solicitação antiga e que nós precisamos muito de ter isso garantido para o nosso povo. As cidades do entorno, de Santo Antônio do Retiro, de Montezuma, de Indaiabira, Vargem Grande do Rio Pardo e Rio Pardo de Minas, já no meio da nossa Serra Geral, rica em produção, rica em água, nascentes de água, rica, inclusive, de um parque que nos traz muito orgulho, principalmente para trazer o turismo, trazer novos frequentadores que vão gerar e proporcionar desenvolvimento econômico. Então, aqui, dentro da Comissão de Transporte, eu quero defender essa pauta em um requerimento especial ao nosso Departamento de Transporte. Quero solicitá-los encarecidamente que seja garantido dentro das prioridades, máxima, inclusive, que a gente consiga asfaltar esses 34 quilômetros que ligam Mato Verde, Santo Antônio do Retiro, a Rio Pardo, e o outro trecho, só de 18 quilômetros, que ligam Mirandópolis, que é um distrito de Itaiobeiras, até Curral de Dentro. Assim, nós estamos ligando também o Norte de Minas ao Vale de Aquitionha. Nós vamos ter a possibilidade de ter uma relação melhor, uma interligação que vai gerar desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional e, principalmente, vamos provocar o desenvolvimento das pessoas dentro do turismo e da economia. Então, quero aqui aproveitar e solicitar dos deputados essa aprovação, aqui com a chegada da deputada, que é um orgulho para nós. Eu quero muito contar com vocês. Muito obrigado, presidente. Meu querido amigo, colega, deputado Oscar Teixeira, primeiro, parabenizá-lo pela brilhante defesa desta matéria que foi aprovada por essa comissão, de sua autoria. Defender que o nosso Norte de Minas está muito bem representado aqui por vossa excelência e que mostra que nós estamos avançando cada vez mais na busca de termos o Estado cada vez melhor e efetivamente mais bem representado aqui nesta casa, que é a Casa da Sociedade Mineira, do povo mineiro. Na certeza de que, hoje, nós também estamos fazendo história com o presidente dessa casa jovem e representante do Norte de Minas. Eu tenho orgulho, é nosso amigo, deputado Tadeuzinho, e que tenho convicção de que também, com essa bancada tão fortalecida do Norte de Minas fará sempre frente às pautas daquela região e essa bancada que se engrandece nessa legislatura com a presença de vossa excelência. Requerimento 706 de 2023, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, e ao Departamento de Edificações e Estradas Rodais do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que promova melhorias na rodovia MG314, devido às péssimas condições de trafegabilidade, principalmente no trecho que liga o município de Coroacê ao Distrito de Conceição de Tronqueiras. Autor, deputado Enes Cândido. Os deputados e a deputada que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 716 de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao DR e à SEINFRA, pedido de providências para o recapeamento do trecho da rodovia MG217, que liga o município de Água Boa à Malacaxeta, devido às péssimas condições de trafegabilidade. Autor, deputado Enes Cândido. Requerimento 720, em votação, requerimento 716 de 2023, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 720 de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam realizados estudos com vistas à estadualização do Parque Serra Geral, que liga Espinoza, passando por Itamiritim e Gado Bravo, a Matias Cardoso. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. O requerimento 736 de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao DETRAN, à Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providências para solucionar ao governo do Estado a retomada dos leilões presenciais dos veículos e bens apreendidos, pois grande parte dos compradores têm relatado dificuldades para participar dos leilões virtuais devido à baixa qualidade da internet no interior do Estado. Autor, comissão de participação popular, deputada que o aprova, e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, há aprovado o requerimento. Requerimento 737 de 2023, em turno único, requer seja encaminhado à CEINFRA e ao DR, pedido de providências para que seja realizada a manutenção no trecho da rodovia MG 479, que liga januária à Chapada Gaúcha, o qual necessita intervenção imediata nos pontos críticos e do patrulhamento, com o objetivo de melhorar as condições de segurança e tráfego. Autor, comissão de participação popular, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a apreciação dos requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Requerimento de comissão 661, de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, do parágrafo terceiro da linha A, do regimento interno, seja encaminhada à Agência Nacional de Telecomunicações e à CEPLAG pedido de providências para a instalação de novas antenas de telefonia móvel a fim de ampliar o serviço prestado no distrito de Curralim, no município de Jabuticatubas, uma vez que o serviço de telefonia móvel prestado no distrito não tem atendimento acontento a população que tanto necessita do serviço de telefonia móvel. Sala de comissões, 22 de março de 2023, deputada Nayara Rocha. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento da deputada que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado ao redimento interno, seja encaminhada ao DR em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de operação de tapa-buracos e restauração da rodovia MG 383, especialmente no trecho que liga a cidade de Andrelândia, a cidade-madre de Deus de Minas, e esta última ao trecho da BR 265, que encontra-se em situações extremamente precárias, sem a devida manutenção, com muitos buracos, colocando em risco a vida de quem por lá transita. Considerando que são grandes fendas que se formaram na via. Solicita também providências, no mesmo sentido, para a rodovia MG 252, no trecho que vai da cidade de Perdigão até o Trevo BR 494, a qual também se encontra em situação decadente, repleta de buracos, situação que está, que vem se agravando devido à rotina de tráfego intenso de caminhões de carga. Vale resaltar ainda que o referido trecho também é via de acesso de ambulâncias e não dispõe de acostamento, colocando em risco a vida de centenas de pessoas que ali circulam todos os dias, o que não pode ser admitido. Sala de Comissões, 24 de março de 2003, deputada Loiana, Lohana. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. O requerimento de número 744-2023, o deputado que subscreve, requer a vossa eleição do artigo 100, parágrafo 5º, regimento em tento, seja realizada a audiência pública para debater a situação da linha ferra desativada em Oliveira, Minas Gerais, que atravessa todo o município e vem causando transtornos à comunidade local. Sala de Comissões, 24 de março de 2003, deputado Lucas Lasmar. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. O requerimento 745-2023, o deputado que subscreve, requer a vossa eleição do artigo 73, parágrafo 3º, alineado ao redimento em tento, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para a conservação da rodovia BR-482, à altura do quilômetro 273, no trevo que dá acesso ao distrito Monsenhor Isidro. Moradores solicitam a instalação de redutores de velocidade nesse trecho, em declive. O local é altamente perigoso, já tendo sido palco de ocorrências graves e inúmeras reclamações do órgão responsável pela via. Sala de Comissões, 25 de março, deputado Leleco Pimentel. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 768, de 2023. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao redimento em tento, seja encaminhado a SEINFRE e ao DR, pedido de providências para apurar denúncias em relação aos letreiros das linhas de transporte público coletivo intermunicipal, metropolitano de passageiros, notadamente as linhas 7.130 e 2.390, haja vista a notícia em que supostamente estariam operando com letreiros errados ou trocados, causando confusão e prejuízo aos seus usuários. Sala de Comissões, 27 de março de 2003. Deputado Charles Santos, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 782, de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa seleção do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Identificações, Estradas e Rodagem, informações para que seja apresentado cronograma e andamento de recursos disponibilizados para início das obras de recuperação do trecho Sem Asfalto, da MG 425, que liga a revés do Belém à Varja Alegre. Com liberação deste acesso, não só moradores de Varja Alegre, mas também de Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Corrego Novo e Pingo d'Água, serão beneficiados com a abertura da via. E ainda que seja informado quais as pendências para a não realização dessa obra, já divulgada como constante em calendário a ser executada. Sala de Comissões, 27 de março, deputado Leleco Pimentel. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a prova, para mais como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 795, de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência no artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Entendo, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater a sua ação dos seguintes trechos das rodovias, MG 129, em Conselheiro Lafayette, Ouro Preto, MG 443, no Distrito de Lobo Leite e Ouro Branco, MG 030, entre a alça da 040 e o Distrito de Lobo Leite. Estado de Comissões, 22 de março de 2023, deputado Leleco Pimentel. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a prova, perguntas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 796 de 2023, o deputado que se subscreve requer a você o resultado do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Entendo, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater as tarifas e os impactos da concessão e privatização da MGC 262 e da EBR 356. Estado de Comissões, 22 de março de 2023, deputado Leleco Pimentel. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a prova, perguntas como se encontram, aprovado. Requerimento 798 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes, Comunicação e Abanço Público, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência o senhor do artigo 100, parágrafo 9º, concomitante com o artigo 233 do parágrafo 12º do Regimento Entendo, seja encaminhado ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade o pedido de informações acerca das discussões e encaminhamentos que têm sido feitos nessa secretaria sobre o futuro do aeroporto Carlos Parats, na região noroeste de Belo Horizonte, de Sala de Comissões, 28 de março de 2023, deputado Celinho do Centro Acero. Em votação, requerimento, o adeputado e os deputados com a prova, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 799 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes, Comissão e Abanço Públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, para o terceiro alínea I, do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte, pedido de informações acerca das discussões e encaminhamentos que têm sido feitos nessa secretaria sobre o futuro do aeroporto Carlos Parats, localizado em Belo Horizonte, será de comissões, 28 de março de 2023, deputado, serendo o cintro ao céu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a própria análise como se encontra, aprovado. Requerimento de comissão do artigo 100, parágrafo 5 do Regimento Interno, seja realizado a audiência por debater as condições das rodovias estaduais do Vale do Aço, sala de comissões, 28 de março de 2023, deputado, serendo o cintro ao céu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a própria análise como se encontra, aprovado o requerimento, requerimento de 101 de 2023, deputado que subscreve a vossa excelência no sistema do artigo 103, para a terceira alínea I do Regimento Interno, seja encaminhado ao ministro de Portos e Aeroportos do Distrito Federal, pedido de informações acerca de discussões e encaminhamentos que têm sido feitos neste ministério sobre o futuro do aeroporto Carlos Pratos, localizado em Belo Horizonte, sala de comissões, 28 de março de 2023, deputado, serendo o cintro ao céu, em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a própria análise como se encontra, aprovado o requerimento, requerimento 802 de 2023, deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação atual das perspectivas, as perspectivas e o destino do aeroporto Carlos Pratos, localizado na região noroeste de BH, sala de comissões, 28 de março, deputado, serendo o cintro ao céu, em votação, requerimento, as deputadas e deputadas com a própria análise como se encontra, aprovado. Passo a presidência neste momento para a deputada Maria Clara para apreciação de requerimento de miniatoria. Requerimento em comissão 803 de 2023. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater as potencialidades e as perspectivas da ampliação da malha rodoviária estadual através de investimentos públicos, tanto federais quanto estaduais, e da iniciativa privada através de projetos autorizativos. Malha Ferroviária Estadual. Autoria, deputado Tiago Cota, deputado Celinho Sintroceu. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Tiago Cota. Parabéns, deputada Maria Clara, pela condução, obrigado pela aprovação. Nesse momento, a presidência irá receber os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Antes de fazer a leitura dos requerimentos, deputado Celinho, deputada Maria Clara, também aqui como deputado Oscar, membro suprente dessa comissão, acho que nós, após essa audiência de hoje, nós poderemos dialogar um pouco sobre a sistemática dessas audiências que poderão ser feitas na casa, para a gente poder começar também a pautá-las já na próxima sessão, porque a gente tem uma limitação para as audiências públicas no interior, mas não temos a mesma limitação para as audiências que são feitas aqui na casa. e eu acredito que elas serão de suma valia, importância, e talvez para que a gente possa ter mais êxito e ter mais efetividade, nós buscarmos aí a junção de vários pedidos de audiência com a mesma temática para podermos convocar, convidar aqui secretários e aqueles que estão à frente de alguns órgãos do Estado, para que a gente possa também ter as devidas informações aqui sendo prestadas a esta casa. Neste momento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação, requerimento de comissão 793 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100. Requerimento de comissão 793 de 2023, o deputado Cristiano Silveira. Requerimento de comissão 819 de 2023, o deputado Douglas Mello. Requerimento de comissão 820 de 2023, o deputado Douglas Mello. Requerimento 821 de 2023, o deputado Douglas Mello. Requerimento 822 de 2023, o deputado Douglas Mello. Requerimento 223 de 2023, o deputado Douglas Mello. Requerimento 846 de 2023, o deputado Alê Portela. Requerimento 900 de 2023, o deputado Salento Sintrocel. Requerimento 919 de 2023, o deputado Maria Clara Marra. Requerimento 938 de 2023, do deputado Ador Galo Andrada. Requerimento 941 de 2023, o deputado Douglas Mello. Requerimento 955 de 2023, o deputado Charles Santos. Requerimento 956 de 2023, o deputado Charles Santos. Requerimento 957 de 2023, o deputado Charles Santos. Requerimento 958 de 2023, o deputado Charles Santos. Requerimento 959 de 2023, o deputado Charles Santos. Requerimento 960, de 2023, deputado Charles Santos. O deputado Charles Santos vai ter que vir na próxima sessão, para ajudar a dar córum. Requerimento 962, de 2023, deputado Charles Santos. Requerimento 997, de 2023, deputada Nayara Rocha. Requerimento 1005, de 2023, deputada Maria Clara Marra. Indago a deputada e os deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. Boa tarde, nobres colegas. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente, Tiago Cota, aqui o deputado Céline Sintrossel, deputado Oscar, que hoje nos prestigia com a sua presença. Gostaria de tratar aqui de um tema que é mais afeto à Comissão de Segurança Pública, mas também contra um ponto de interseccionalidade com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras. Recentemente, nós temos sido alvo de várias ocasiões, de vários atentados dentro das escolas municipais e estaduais. Temos tido também acusações e falsas ameaças, conforme foi noticiado hoje na cidade vizinha aqui de Nova Serrana. E eu gostaria de propor uma visita técnica ao comando da PM, a fim de que a gente consiga obter maiores esclarecimentos sobre como devemos nos portar frente a essas ameaças. Acredito que cabe a nós, enquanto parlamentares, não somente a irresignação, mas também lutar pelo arrefecimento da segurança nas nossas escolas públicas. E não somente manifestar aqui também a importância daqueles procedimentos no que diz respeito ao apoio psicopedagógico e ao fortalecimento das comissões e da atuação desses profissionais dentro das escolas públicas. Então, venho manifestar aqui não só essa indignação, mas a intenção de uma atuação concreta junto às nossas forças de segurança pública. Muito obrigada. Devolvo à presidência. Deputada Maria Clara, a proposta, nós vamos aqui receber o requerimento? Dada a urgência da matéria, e eu tenho certeza que terá o apoio de todos nós aqui, membros da comissão, eu proponho ao deputado Celinho, ao deputado Oscar, que a gente, em caráter de excepcionalidade, receba esse requerimento da deputada Maria Clara e o aprove ainda no dia de hoje para que a gente possa, o quanto antes, buscar essa agenda e irmos todos lá nessa visita técnica até o comando da polícia militar. E acredito que será de suma importância essa matéria levantada pela deputada Maria Clara Marra para todos nós aqui do Parlamento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Oscar. Quero aqui parabenizar a deputada Maria Clara pela bela explanação. Quero falar com os meus pares aqui que, de verdade, eu, Oscar, já fui diretor de escola estadual. Quero aproveitar esse momento para falar com vocês que, além de a gente ir cobrar ou saber quais são as posturas que serão adotadas ou que estão sendo adotadas pela segurança pública, acredito que a gente precisa levar uma proposição. Quando eu estava diretor da escola estadual Ione Silveira Mendes, a maior escola estadual de ensino fundamental e médio, agora educação básica no estado, lá em Mato Verde, Minas Gerais, eu, Oscar, tomei uma atitude quando lá os alunos mais terríveis ficavam se excitando uns com os outros com o apontador de lápis, com a própria ponta do lápis. E, assim, a gente criou um mecanismo de defesa para isso. Então, o que, naquela época, enquanto diretor e as prerrogativas que eu tinha, eu tomei de atitude? Foi, de verdade, colocar o nosso porteiro à disposição e averiguando os materiais que os alunos chegavam à escola. Hoje, de repente, é um convidado, é um invasor, nós estamos vivendo um momento de terror nas escolas e que, de verdade, como professor que sou, diretor que fui e apoiador da educação que sou, eu, Oscar, acredito que nós temos que desenvolver uma ideia para que a gente possa propor para a educação, para os diretores das escolas, para os professores, que acredito que outra ideia que a gente tinha e que é uma ideia bacana era a guarda-mirim que a gente tinha na escola. A guarda-mirim eram selecionados os alunos e também os mais terríveis, onde eles eram uniformizados pela direção da escola e que isso trazia para nós a sensação de organização dos intervalos, que é um outro momento de muito terror em algumas escolas. Os alunos querem fazer o que quiserem, brincam ali com o prato, a caneca da alimentação, e isso também é um momento muito triste, que, às vezes, precisam ser coibidos e organizados, de forma pacífica, educada, que isso é importante. Mas, para a entrada da escola, eu acredito que nós temos que sugerir. É um detector de metal? É algo que a gente vai impedir alguém de entrar? É de verdade o Estado poder contratar alguém em parceria com o guarda municipal, em parceria com a polícia militar, que esteja de prontidão no horário de aulas. Mas será que a polícia tem esse efetivo? Será que nós vamos ter pessoas nas guardas municipais pelos 853 municípios? Será que tem guarda municipal nos municípios? E eu fui prefeito de Mato Verde, instituí, coloquei em funcionamento a guarda municipal da minha cidade, e lá ela sempre esteve presente, no início dos horários de aulas, no momento de encerramento de aulas, e que isso as pessoas davam conforto a mais, mas nós temos várias escolas. Às vezes, o efetivo não dá conta de estar na presença de todos. Mas cabe a nós, em reunião de nossos deputados, a gente possa criar um modelo. E, quem sabe, sugerirmos uma forma de destinarmos à própria Secretaria de Estado de Educação um recurso nosso, parlamentar, que possam ser instalados algum mecanismo de câmeras, de segurança, para as escolas. O que, de verdade, é temeroso. Tem que se pensar. As pessoas estão mudando de humor rapidamente. Nós estamos tendo muitas pessoas que surtam de uma hora para outra. Os problemas econômicos, sociais, estão instalados. E a gente nunca sabe das atitudes das pessoas em que nós recebemos. Nem aqui na Assembleia, nem em nossas casas, em nossos escritórios. Então, a gente tem que prever muito porque as escolas têm muitos alunos, muitos professores, funcionários. E, às vezes, um desafé de rua, um desafé de vizinho, às vezes, um problema conjugal de marido e mulher pode trazer um problema para dentro de uma escola. Então, quero te parabenizar, deputada Maria Clara. Quero parabenizar aqui os deputados dessa comissão. não é uma pauta oficial, mas virou uma pauta de todas as comissões, de todos os parlamentares, e que está na hora de a gente realmente criar algo especial e imediato que a gente possa apresentar para a sociedade mineira e, quem sabe, virar uma referência para o país inteiro. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Parabéns pelas palavras, deputado Oscar. Eu tenho para mim, deputada Maria Clara, deputado Celinho, que essa pauta é uma pauta que vai ser discutida em quase todas as comissões dessa casa. Ela é correlata. Hoje, mais cedo, na Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos lá um debate prolongado sobre essa temática que acredito que nós teremos em todas as áreas, não só na segurança, mas em todas elas. E, como bem diz a deputada Maria, nós temos aqui, sob o nosso arcabouço dessa comissão, a questão da comunicação. E eu vejo que algo que deu certo como uma ação federal, deputado Celinho, foi a questão de coibição sobre essa prática das redes sociais em incentivar o ódio, o revanchismo. E acho que esse também é um debate que nós poderemos levar. Como que essa comissão poderá regulamentar isso no Estado de Minas Gerais? Como que nós poderemos, através do debate da área de comunicação, contribuir para que a gente possa minimizar essa ferramenta que é tão importante para a sociedade, que é a internet, as redes sociais, mas que também, em alguns momentos, traz um obscurantismo e algumas dúvidas, inclusive dúvidas de como os pais e como nós iremos lidar daqui em diante com as redes sociais e a educação dos nossos filhos. Eu acho que essa é uma correlação também que nós poderemos levar, talvez nos aprofundarmos nesses próximos dias, para levarmos, uma vez agendado com o comando da Polícia Militar, um pouco desse debate, do que também eles entendem como experiência já vivida pela polícia, não só militar, mas também civil, nós sabemos que crimes cibernéticos estão sendo muito trabalhados internamente na Polícia Civil de Minas Gerais, e a gente tem que buscar essas informações, porque eu acho que é algo novo que a sociedade está lidando, para que a gente possa também fazer um debate nessa comissão e, quem sabe, como é muito célebre, apresentar ao plenário dessa casa uma regulação efetiva, eficaz, nesse quesito da comunicação também no nosso Estado. Requerimento de comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a deputada que esse subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo, nos termos regimentais, seja realizada a visita desta comissão ao comando da Polícia Militar em Belo Horizonte para conversar sobre como o Estado pretende tratar a comunicação nos casos de ameaças, de ataques às escolas feitas por redes sociais. Sala de comissões, 11 de abril de 2003, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado o requerimento. Mais algum colega parlamentar deseja fazer uso da palavra neste momento, antes do encerramento desta audiência? Obrigado, deputado Oscar, por nos dar aí a condição de termos aqui quórum e a sua presença enriquece muito a nossa comissão. Meu querido amigo deputado Celinho, deputada Maria Clara, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Apesar do encerramento, metade luz e Europeanidade indicação tomou a matéria, aceita parte da 한다 e encerramento da ata e en Foz, vai tomarwença o decreito estilo a thoátira da ata e encerramento que a followers. Apenas desmas no Б theatneUS. Obrigado.